Hoje eu vou te dar algumas dicas de gravação que com certeza vão fazer a sua próxima experiência em estúdio ser muito mais leve, muito mais tranquila e acima de tudo muito mais produtiva. Vamos nessa! Olá a todos, bem-vindos ao Estúdio Tube, eu sou o Diego. Se você é novo aqui, já aproveita para se inscrever aí embaixo e tocar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os vídeos que eu ando postando. Aqui a gente tem falado sobre produção musical, mixagem, masterização e o vídeo de hoje é sobre gravação em estúdio. Eu espero que vocês gostem das dicas que eu separei para vocês, vamos direto ao vídeo. Dica número 1. Pré-produção é o segredo. Vamos começar logo sério, eu vou te dar de cara uma das dicas mais importantes que eu poderia te dar que é a respeito dessa fase crucial para o processo de gravação. É na pré-produção que você começa a realmente ter uma ideia geral de como seu disco deve soar, como cada uma das músicas deve atuar nesse repertório. Você pode também criar uma lista de parâmetros que você acredita que cada uma das músicas deve seguir, testar a música em tons diferentes, em BPMs diferentes, experimentar novas instrumentações, experimentar o mesmo arranjo com instrumentos diferentes, experimentar também formas de cantar que funcionem mais com a proposta da música, mudar palavras da letra. Enfim, você começa realmente a dar forma para o seu disco de uma maneira prática. Eu vou inclusive deixar na descrição desse vídeo algumas sugestões de quais detalhes você não pode deixar passar em branco e também alguns processos que você precisa estar de olho para ter certeza de que você tire o máximo dessa fase. É interessante você notar que esse processo mudou muito com o decorrer do tempo. Pré-produção antes costumava ser feita dentro do estúdio, as bandas iam uma ou duas semanas antes para criar no estúdio e já ir registrando esse processo. A verdade é que hoje em dia os orçamentos são muito menores e a timeline dentro de um estúdio é muito mais apertada. Então fazendo um planejamento prévio, você não só agiliza esse processo de gravação, como também você adianta os processos seguintes da pós-produção, como a divulgação do seu disco, a prensagem, todo mundo sai ganhando. Dica número 2. Aprenda o seu estilo. O que eu quero dizer com isso? Aprenda o seu estilo de música. Essa pode parecer óbvia, mas se você analisar a fundo o seu estilo de música, você vai perceber que existem vários pontos que se encontram. Um microfone específico que um vocalista de banda X usa e que vocalista de banda Y também usa e que são do mesmo estilo, muitas vezes é uma timbragem específica na guitarra, uma forma de tocar um determinado instrumento, às vezes até peles específicas na bateria. Tendo total domínio da linguagem que o nosso estilo tenta falar, você não só pode encontrar a sua forma de se destacar dentro dele, como também ser coeso dentro de um cenário, fazer um disco que realmente se comunique com os fãs daquele estilo. Dica número 3. Saiba tocar a sua parte. Saiba tocar a sua parte do arranjo de trás pra frente em todas as músicas. Saiba onde você entra, onde você sai. Saiba tocar o mesmo arranjo em velocidades diferentes, em tons diferentes, em lugares diferentes do braço. Tenha total domínio de qual vai ser o seu papel em cada uma das músicas. Basicamente ensaie, ensaie, ensaie muito mais. Quando não for a sua hora de gravar, vá pra um canto quieto no estúdio, treine um pouco mais a sua parte. Dessa forma você não só vai ter domínio total e segurança na hora de você realmente gravar, como também você agiliza a vida pro seu colega de banda. Então saiba tocar a sua parte com convicção e confiança, pra não só você executar da melhor forma possível, como também pra te dar a possibilidade de extrapolar esse arranjo quando for necessário. Dica número 4. Toque com a pegada certa. Aí você pode me dizer, mas Diego, eu tenho a minha pegada e é o que me faz ser original no meu instrumento. Sim, com certeza. Respeite a sua pegada. Mas toque com a energia certa que cada arranjo precisa. Incontáveis as vezes que eu tava mixando um disco e o guitarrista vira pra mim e diz, ah, eu quero que nessa parte do refrão tenha um paredão de guitarra. E quando a gente ouve a guitarra solada, fora do contexto da música, você percebe que ele tá tocando de forma super desencorajada, super suave, sem nenhuma energia. Então não tem condições nenhuma daquela guitarra que foi gravada daquela forma realmente chegar com toda essa presença que ele quer na hora da mix. A mesma coisa se você precisa cantar de forma enérgica uma parte, ou de forma mais sutil, de forma mais intimista. Basicamente você tem que traduzir o sentimento e a pegada que aquele arranjo precisa ter na música na hora que você tá tocando. Então tudo começa com você. Tudo começa com a sua energia. Com a pegada certa de cada arranjo, de cada elemento dentro da música. Dica número 5. Tenha certeza de que seu instrumento soa bem antes de começar a gravar. Isso quer dizer corda nova na guitarra, corda nova no baixo, pele nova na bateria, tudo afinado, por favor. Toda hora que você não estiver gravando, cheque a afinação do seu instrumento, cheque a afinação das peles da bateria, veja se tá tudo regulado, a oitava da sua guitarra. Se você usar um capotrache no violão, tenha certeza de que o acorde soa afinado no fim do braço, no meio do braço, no início do braço. Esse é o tipo de coisa que você não pode reparar depois. Dica número 6. Grave uma imagem geral do seu instrumento. Isso serve especialmente pra bateristas, instrumentos de percussão, amplificadores de guitarra. Tenha certeza de que seu instrumento chegue como uma energia única, que ele soe bem na sala. Embora a bateria sejam várias peças e vários elementos de um instrumento só, mas na verdade, dentro da música, ela deve representar um único elemento. Então, antes de começar a gravar, certifique-se de que seu instrumento soa bem como um todo, no geral, e faça o que for necessário pra captar uma imagem fiel disso. É lógico que dar atenção pra elementos individuais é muito importante, e você quer isso. Mas tenha certeza de que tudo tá soando bem como um todo, e grave uma imagem geral do seu instrumento. Dica número 7. E essa caminha lado a lado com a dica anterior. Sempre que puder, priorize um microfone em um instrumento, ao invés de vários microfones em um instrumento. Quando a gente entra no estúdio, a gente se depara com infinidade de microfones, e várias opções e texturas diferentes. A gente é sempre tentado a colocar 3 ou 4 microfones na sala de bateria, gravar um amplificador de guitarra com um microfone no falante, outro microfone no fundo, um microfone na porta do estúdio, gravar o vocalista com 3 ou 4 microfones em volta dele. E a grande realidade é que na hora da mixagem, muito disso se perde. Porque a gente tem não só um grande problema técnico, que é cancelamento de fase entre vários desses microfones, como também nenhum deles captando uma imagem realmente representativa do que era aquele instrumento na hora da gravação. Claro que existem exceções, e multimicrofonação é essencial pra alguns instrumentos. Mas sempre que possível, opte por um microfone bem posicionado na frente de uma fonte, e com certeza você vai economizar muita dor de cabeça muito tempo depois. Além disso, não fique tentado a sempre gravar em estéreo. Muitas vezes o que a música precisa é aquele instrumento isolado num ponto específico da imagem, e aquilo ali soa muito mais presente e muito mais grandioso do que vários pedacinhos daquele instrumento em lugares diferentes do espectro. O microfone é sem dúvida a ferramenta de gravação mais importante dentro do estúdio. Com ele você pode captar não só uma equalização diferente do instrumento, como também causar emoções diferentes. Por exemplo, se você grava uma voz cantando muito perto do microfone, você não só colhe mais informação grave, como também você cria uma sensação de maior intimidade entre o cantor e quem está ouvindo. Em contrapartida, se você grava de longe, te permite cantar com muito mais energia, e você também colhe muito mais informação aguda, e mais ataque na voz. Assim como é importante considerar a distância entre a fonte e o microfone, também é muito importante considerar a angulação do microfone perante essa fonte. Por exemplo, aquela mesma voz que se grava perto do microfone, muitas vezes pode chegar com um balanço de graves e agudos exatamente como você quer, mas captar muito detalhe de língua, dos lábios, muita sílaba forte, muita informação desnecessária para a música. E ao invés de você afastar para excluir essa informação da sua gravação, você simplesmente angula o seu microfone, e essa gravação se torna muito menos agressiva. Dica número 9. Fique de olho nos volumes. Certifique-se de que você está gravando num nível aceitável com relação ao noise floor do seu sinal, para se for necessário subir esse instrumento na mix, todos esses ruídos não virem juntos. Além disso, é necessário você deixar headroom o suficiente, que é um espaço entre o pico do seu sinal e realmente chegar no vermelho, para mais uma vez, se você tiver que aumentar muito o volume desse instrumento específico na hora da mixagem, ele não clipar e você não estragar completamente o som do seu instrumento. Dica número 10, e essa é extremamente importante, não confie em consertar na mixagem. Isso não existe. Grave bem, preste atenção em todos os elementos que foram falados até aqui, preste atenção que seu instrumento está soando bem, certifique-se de que você está cantando e tocando afinado, de que tudo foi colhido da melhor forma possível, porque nem tudo pode ser reparado na hora da mixagem. A pós-produção te oferece algumas ferramentas específicas para essa fase, e você pode sim ter controle da manipulação de alguns defeitos da gravação, mas isso deve ser uma ocorrência. Você jamais pode gravar ou tocar imaginando que aquilo pode ser consertado ou reparado na hora da mixagem. Dica número 11, mantenha a cadeia de sinal curta. Essa dica é simples, porque a sua cadeia de sinal tem que ser simples. Entre o instrumento, o microfone e a fonte de gravação, você deve manter cabos curtos, o mínimo de equipamento possível. Isso serve especialmente para guitarristas que adoram gravar com pedalboard gigantesco. Se você não vai usar aquele compressor, ou aquele reverb, ou aquele chorus naquela parte da música, tira tudo do sinal, coloca um cabo curto, grava exatamente o som que você precisa, e com certeza você vai ter muito menos ruído, muito menos artefatos de gravação, muito menos informações necessárias no seu sinal. Basicamente, você preserva muito mais a fidelidade entre a dinâmica que você usou para tocar, o instrumento, o microfone e a qualidade do seu gravador. Dica número 12, comprometa-se ao som que você gravou. Não fique perdendo tempo no estúdio, ouvindo vários takes diferentes. Se você gravou um take, gostou do som, você acha que ele funciona na música, segue em frente. Agilize a vida no estúdio, agilize o dia a dia no estúdio, agilize também a sua sanidade, porque a gente perde muito tempo, muitas vezes, se concentrando em elementos que não fazem a mínima diferença no quadro geral da música. Mas por uma questão, às vezes, até de ego, ou de a gente ter se acostumado com um som específico, a gente perde tanto tempo ouvindo e reouvindo e querendo fazer de novo, quando, na verdade, o primeiro take servia. Isso não é sempre o caso, não é sempre que o primeiro take está bom, mas na maioria das vezes, você não precisa ouvir 15, 20 vezes o mesmo take, ou fazer 20 vezes diferentes o mesmo take, para levar ele para dentro da sua música. Procure o mais simples, procure o que funciona imediatamente, e mantenha ele na mixagem. Dica número 13. Documente tudo o que você fizer no estúdio, e não só a gravação de som. Isso quer dizer tirar fotos e fazer anotações a respeito de tudo o que funcionou na sua gravação. A distância entre uma fonte e um microfone, as configurações de um equipamento específico, tudo o que você gostou do som, faça uma anotação, tire uma foto, para você poder revisitar e referenciar isso no futuro. Penúltima dica, faça um ensaio de uma sessão. Isso significa ir para o estúdio um dia, antes de começar realmente as suas gravações, e ensaiar tudo o que você vai fazer no primeiro dia de gravação. Eu sei que isso não é praticável para todo mundo, eu sei que isso pode custar, inclusive, muito mais dinheiro, e muitas vezes a agenda do estúdio não permite. Mas sempre que for possível, vá um dia antes para o estúdio, conheça o local, sente no sofá, o que for necessário para você se sentir confortável no dia da gravação. Faça um reconhecimento do ambiente, isso pode estar relacionado também com elementos que não estão ligados direto à gravação, como por exemplo, um lugar silencioso para você pensar, repensar aquela letra que você precisa. Basicamente, como funcionava a pré-produção antes. Se possível, leve o seu equipamento um dia antes, para você já economizar tempo no primeiro dia de gravação. Basicamente, tudo o que você puder fazer para agilizar o seu primeiro dia de gravação e tentar entrar o quanto antes naquela fase de inspiração, onde você realmente está tocando música e gravando música. E a última dica é a mais importante, sem dúvida. Contraste um produtor para gravar o seu disco. Todas essas dicas que a gente falou até agora, um produtor deve ter domínio total delas. Então ele vai, basicamente, te guiar por esse processo inteiro, inclusive dando dicas que eu não falei aqui. Cada produtor tem o seu estilo e a sua abordagem, mas esses são detalhes e parâmetros que todo produtor deve dominar. Então ele conduz a sessão de uma forma muito mais produtiva e te deixa livre para se concentrar na sua performance e na sua música. Eu sei que muitas vezes o orçamento não permite contratar um produtor. Então procure alguém dentro da banda para direcionar a gravação. De repente o compositor das músicas tem uma ideia geral de como as músicas devem soar. Então ele pode ser a pessoa a direcionar todo o resto da banda. Se você for cantor e compositor e estiver produzindo o seu disco sozinho, procure alguém que tenha um conhecimento geral do estilo, que esteja habituado nesse universo de gravação de alguma forma. Ou faça parcerias. Existem vários produtores por aí que estão procurando bons artistas para trabalhar e que oferecem taxas reduzidas, parcelamentos. Mas enfim, se for possível, contrate um produtor e ele vai com certeza te guiar por essa fase de gravação que pode ser tão inspiradora, mas também tão estressante. Alguém que se preocupe com o lado técnico da coisa e te deixe livre para fazer música da melhor forma possível. Bom, então é isso gente. Eu espero que essas dicas ajudem vocês nas suas futuras sessões. E se você tiver algum macete, algum truque sobre gravação dentro do estúdio, deixa nos comentários aí embaixo para todo mundo ler. e a gente se vê numa próxima. Valeu!